A história conta que após o nascimento de Jesus em Belém, os três reis magos, Baltazar, Melchior e Gaspar, levaram alguns presentes ao menino Jesus, como ouro, incenso e amiga. Por isso, tanta admiração e devoção no mundo todo pelos três reis magos. Aqui no Brasil, a tradição da festa de Santo Reis é mais forte nos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás e parte de Mato Grosso. Em Alto Araguaia, a família Moya mantém a tradição da festa que cada vez mais ganha admiradores. A data é sempre no dia 6 de janeiro. Há 12 anos, seu Antônio Moya reluta para manter essa cultura tão forte e espirituosa. Como é que é para você, Antônio, manter essa tradição? Há 12 anos, você está à frente aqui da festa de Santo Reis. Manter a tradição aqui não é fácil. Você tem que lutar com muita gente, é companheiros para sair para a zona rural, é para chegar até aqui. São 17 dias de canseira. É 17 dias que a gente fica, sabe, com os companheiros juntos. E para conseguir manter essa tradição, a gente tem que balançar muito, senão não dá conta. Mas vale muito a pena, Antônio? Vale. E o pessoal está aí, estão rezando agora, nesse momento. E a gente está aqui, daqui a pouquinho, tem leilão, tem dança, sabe. Terminou a reza, a gente já faz isso. É como o Antônio disse, após o jantar haverá o leilão de prendas e bandejadas. E ainda o forrozão com o Carlinhos Beira Rio, aqui na festa de Santo Reis. Aqui na cozinha, várias pessoas cuidam dos pratos que serão oferecidos aos devotos e convidados da festa de Santo Reis. O seu Hamilton Fraga, conhecido como Barbixa, é um deles. Como é que é participar, colaborar com essa festa? José, a gente colabora aqui há 12 anos com essa festa. A gente participa dessa festa desde o tempo do avô dele, que era o seu Sebastião Moia. E aí, depois, aqui há 12 anos, a gente colabora espontaneamente. Não só a gente, mas aí as outras pessoas ajudam a gente, tudo espontâneo. E há 12 anos a gente está nessa luta aí. E enquanto ele estiver disposto, a gente está aí para ajudar ele. E o que será servido aqui? Aqui nós vamos servir o frango com mandioca, arroz, feijão aqui, macarrão com frango e salada de repolho. Bom, e eu posso garantir que o cheiro aqui na cozinha da festa de Santo Reis é muito bom. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. A gente está à disposição. Sucesso. Obrigado. Muito obrigado.